Com certeza é uma medida corajosa, importante que o governo federal está tomando porque reconhece que o sistema único de saúde cresceu muito, ampliou a necessidade de contratação de profissionais médicos e não tivemos a mesma ampliação no aparelho formador, nas universidades de vagas para novos profissionais. Do ponto de vista da questão trabalhista, a crítica que nós fazemos é que realmente a situação de bolsista ela tem que ter um repensado governo, no caso dos brasileiros é preciso sim, que não é uma questão de três anos para atenção básica com prioridade nas áreas carentes, mas como eles são brasileiros, precisa-se pensar a carreira com garantias trabalhistas. Guarda muitas características de trabalho escravo, nosso setor jurídico, analisando os contratos feitos na Bolívia e na Venezuela onde o país recebe e repassa percentuais de menos de 10% a estes profissionais e isso se caracteriza em violação clara dos direitos trabalhistas. Esses médicos sem revalidação e sem contratos trabalhistas, sem concurso, eles ficarão absolutamente desprotegidos. Eu não concordo com essa crítica, acho que é um argumento que não tem a menor condição de ser aceito. O governo está tomando todas as providências para que os profissionais que serão contratados tenham todos os seus direitos assegurados, garantidos. Então o que nós precisamos é valorizar a iniciativa e não discriminar os profissionais que virão de outros países para trabalhar aqui no Brasil.